O que as minhas estão esperando ali? O senhor veio com a nossa dedo Acha bonita? A gente vai virar azul O que é o celular? Está no celular? Está certo em gravar? Estou tremendo mais... Estou tremendo Você tremendo? Não, eu estou tremendo para esse gravo, né? Estou tranquilo hoje Calor Senhor da Glória Estou torrando Você nunca preta É O carro já está esquentando O que é isso? Você tem um grau na brincadeira O que? O que é isso? É o DJ Vinicius Oliveira Vida 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 Você está no Brasil Vida Vida Domingo, calorzão, hein? Ninguém na rua. Tá um ovo aí, ó. Verdade, tá um ovo aqui. Tá um ovo com beijo. Um ovo com beijo. Nossa, esse ovo já tá. Tati, meu Deus. Isso aí, gente, pintele. O que você acha, já é? Isso aí, gente, pintele. Tá um ovo aqui, sim. E aí 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 e é vermelho nossa parece laranja E aí 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 é maquiabro aqui agora mesmo não quase mesmo E eu sei que está aqui. Vai dar um mês de cinco horas. Tem quatro horas agora. Você conhece ela? Não sou bem. Minha matrinha vai fazer entrevista aí. Aí você viu ela. Foi comigo mesmo sem gostar. Não tem ninguém. E essa nuca. Tudo sentado lá. Está esperado aí. Cadê meu patrão? Começa a ter movimento às seis e meia. Sete reais. Vai até noitão, né? Aí vai até... Não, de domingo às sete mais cedo. De sexta para sábado. Sabe quanto domingo às sete mais tarde. E aí Você é acostumado a ver aqui, né? Hã? Você é acostumado a ver aqui. Nunca vi ninguém desgraçado. Tem um monte de vontade de vir aqui pra ver. Porção. Não. Não, ué. Tomou um carro de carro. Você é venha? Minha mãe trouxe a câmera e me viu. Esse cara tá doido. Esse cara tá doido. Essa câmera tá doida. Tô fazendo o teste pra ver se ela não fica pausando, quebrando toda hora. Já tem gravado um vídeo. Quinze minutos em seguida. Não pode chamar de atenção. Não pode olhar, não? Vem cá hatcha. Já tem gravado. Tá? Eu tô achando bonita. Pode não? Me chamou atenção, minha bolsa dela. Pode olhar não? Vem cá. Não pode olhar não? Vem cá. Tô doido. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá para dar uma carona para ela. Parece que está muito quente lá né, tem que tomar presquinha. O que você acha? Vamos lá, vamos lá com a comida. Mas por que eu fico por lá? Você tem que dar comida. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na carona? Pode? Tchau, já foi. Vou perguntar se pode. Tem que perguntar lá ou não, Peggy vai. Oi, não pode? Hã? O que é que eu te respondo? Eu quero saber por que. Está lindo também, está louro. Se fosse você ali, eu ia. Está com dó? Eu ia. Está com dó? Não. Não, só estou te explicando. Está com dó? Deixa eu te explicar. Está com dó? Deixa eu te explicar. Se fosse você ali, com calça, eu também iria latir a casa. Vou voltar lá para buscar ele. Só porque estou fazendo graça. Saca as capas aqui. Que vez que eu falto aí de respeito de você? Está com dólar. Quatro que está na tarde, ó. Que vez que eu estou faltando de respeito de você, meu Guia? Acabou de me faltar de respeito de você. O que? Uai, eu ofereci ajuda, quer dizer, nem parei para oferecer, né? É uma falta de respeito? Por que você está rindo? Ah, eu creio. O que eu quero fazer? Uai, se fosse eu. Para a gente não estivesse namorando. Vou mandar um exemplo. Se eu estivesse lá precisando de uma ajuda. Se tivesse um calor, sofrido e tal, precisando de uma carona. Não tem dinheiro para outro nem nada. Você não daria uma carona para mim, não? Não. Não? Não. Não demais? Não. Não. Vou parar ali escrito. E aí, maninho, bom demais? Oi. Só de boa? Só de boa. Acompanha nós lá? Acompanho. Hoje você vai vender, eu vou comprar. Vai comprar ela? Vai vender? E oi, seu preço é uma proposta boa. É, eu vou comprar ela. Eu acompanhei lá, mas estou topo, hein? Estou topo? Curtiu? Curtiu, estou lançado. Agora só falta isso, né? Só. Ô, tem mim, tem seu número lá no WhatsApp. O... Seu gueto de bolsar lá mandou. Olha, vai cobrar? Pode crer, ué. Valeu, maninho. Tamo junto aí. É nóis, mano. Valeu. Tamo junto, maninho. Com Deus. Veja, eu vou vender o carro. Se eu ficar sem carro, eu vou pôr o som na onde? Nas costas. Pra nós andar. Que que você acha? Pôr o som nas costas. Pô, esse trem toda hora tá parando, ué? Bora pra casa? Tá bom pra sala mesmo, não? Não. Por que não? Ué, mas você vai embora de quê? Você não vai com nós, não? Sozinha, eu não vou embora. Não, mas você não vai com nós, não? Sozinha, eu não vou embora. Ué, mas você não vai com nós, não? Ah, por que? Por que sozinha você não vai embora? Você vai vim com quem? Hã? Você vai vim com quem? Hã? Você vai vim com quem? Você vai vim com quem então? Fala pra mim. Com quem que você vai vim? Hã? Com você. Com você agora. Ixi. Tu vai ter que passar mais pra que a mulher ou pode ir? Não, ué, eu tô querendo pedir uma ajuda, mas você não tô deixando, ué? Pode. Eu não tenho que deixar nada não, sou só a mãe pra te deixar em nada. Então eu posso lá então? Pode, ué. Eu vou lá. Será que ela está lá ainda? Olha lá pra mim. Só tem óculos. Não, ó essa cara aí, ó. Não enxerque essa aqui. Vamos lá. Será que elas cabem atrás? Tá. Não, é porque eu achei a calça dela bonita e tipo assim, eu falei, é tão calor ali, né? Mesmo coisa com cara de terno e sol. Eu ofereci ajuda pro cara, entendeu? Você precisa de alguma coisa, usa alguma coisa. Entendeu? Vai que mora lá pro rumo lá de casa lá. Até um boberto? Não? Estou morto. Ué, por que morrer? O que que tem, ué? Não, tu porra lá, ué. Pega, vai. Deixa lá em casa. Volta lá e pega. Não, então eu vou te deixar lá e eu vou voltar. Exatamente. Pode ser? Pode. Tá certo? Fica por lá. Mas por que eu tenho que ficar por lá, ué? Eu vou levar a mulher e voltar pra sua casa, ué. É. Vai. Aham. Eu vou voltar. Estou na casa já. Por que? Aham. Não estou entendendo se não. Qual que eu estou vendo? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ui, eu estou fazendo de errado. Me explique por que eu não estou entendendo. Eu não estou te traindo nem nada, ué. O que que eu vou estar fazendo de errado se eu fizer isso? Coloca algo no meu lugar. Não. Coloca atrás, ué. Não coloca em seu lugar, não. Aham. Você está em mim, ou? Minha casa, ué. Colocou pra mim, ou só? Não, eu te deixo lá em casa, ué. Preciso não fugir. Meu Deus do céu. Por que você quer ficar na sua casa? Porque eu quero ir pra minha casa. Não. Fica lá em casa, ué. Aí, na... Aí, depois, é... Eu volto pra casa. Por que eu levar ela? Deixa em casa. Hã? E deixa em casa. Por que? Por que? Por que? Não, Nath. Você é boba, vida. Tem esses trenheiros aí, ué. O que que tem, ué? Ah, é louco. Começa a olhar para o carro. Ué, eu não importa, não. Eu não importa, não. Se você... Se alguém te oferece uma carona, ué. Não importa, não. Ah, tá bom. Caqueiro. Ué, o que que tem, aí? Ué, nada. Por esse tempo de carona. Eu já sabia o vídeo, ó. Sabia, então, o que que eu cobrava? Hã? Como que você sabia? Como que você sabia? Parece que você tá meio brava, ué. Tô entendendo o seu, ué. O que que eu tô acontecendo? Nossa, parece só. Tô não. O que que tá acontecendo que você tá brava? Eu vou até estacionar o carro aqui, ó. Meu Deus do céu, ué. A bichinha ali queria me bater, ué. Eu vou ficar por lá, tem algum problema? Já foi. Tem algum problema ficar por lá? Não tem nenhum, já foi. Ih, você se ciumenta? Eu não. Não? Não. Eu cuido que é meu. Ah, então posso ir pra lá? Pode. Posso? Aí quando eu voltar pra casa, você vai tá lá me esperando? Vou voltar. Ah, por quê? Porque não, você já fica por lá, ué. Não, mas o que eu quero ficar é com você, eu não quero ficar com o outro. Mas você vai ficar por lá, não. Por que que eu vou ficar por lá? Porque assim. Porque assim não é a resposta. É. Tô doido. Nossa, é uma trollagem, amor da minha vida. Eu te amo, não quero saber de outra mulher da minha vida, não. Ah, claro. Tá? Tá bom. Sabe o que é o problema? Eu tenho certeza, você vai ficar emburrada comigo uma semana. Vou. Uma semana, é isso que dá. E eu falo pros inscritos de deixar muito like, porque você vai ficar muito bravo comigo. Vou ficar bravo tendo uma semana pela praia. Ah, velho. Eu não dou conta. O que que eu vou inventar? Moda, né? Ô musquitário, meu Deus do céu. Pelo menos, fala assim, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Fala, vamos ver se você vai dar conta. Não, eu tô com ódio dessa cara. Mas era, eu tenho que me reconciliar agora, né, velho? Nós estamos juntos. É nóis. Falou.